Hi Queens, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Victor Beolf e dou vida drag queen Bellatrix. E no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um lookzinho que eu construí assim, pegando um body, comprando algumas peçazinhas, alguns brilhos e algumas pedrarias e pregando nesse body pra fazer o look da noite, porque eu também tô sem condições de comprar um look novo. Então eu vou investir nisso. Eu já tenho um body aqui, que eu até já saí com ele. Tá aqui essa foto. E vou remontar ele, eu vou fazer uma montação bem legal nesse body. E eu estou aqui pra mostrar que a Bellatrix não está de brincadeira, que quando ela vai pra uma festa ou qualquer evento, ela dá um nome. Eu me empenho, gente, ao máximo em trazer, tipo assim, uma drag queen babadeira. Eu não me acomodo em, tipo, em comprar looks nos pontos, é tipo assim, uma linha mais feminina, sabe? Tipo, esse meu body, ele é um body que eu já tinha, era um body que eu já tinha, mas eu não vou sair com ele do mesmo jeito que ele era, entendeu? Eu vou criar outro look em cima dele, tá entendendo? Porque isso é ser drag queen, sabe? Drag queen é você se dedicar, você agir pra você conseguir dar um nome, dar um close, sabe? Espero que vocês gostem. Já vai deixando seu like. Não deixa de se inscrever e comenta aí se você gostou desses vídeos assim pra me trazer mais e mais. Porque vem muitas festas por aí, graças a Deus, né? As festas estão voltando com tudo e, tipo, seguindo os protocolos, né? E vai ter muito look babado pra me mostrar pra vocês. Se vocês quiserem ver, deixe aí nos comentários. E é isso. Roda a vinheta. E olha só, esse daqui é o body que eu vou remontar hoje. E eu fui lá no centro e comprei muitos, muitos trombelhos, que eu não sei os nomes. Só sei que é bonito, é brilhoso e a gente vai o que? Colocar, né, querida? Porque fechação é fechação. Olha só como é bonitinho esses negocinhos. Eu tô pretendendo colocar esse bicho aqui, aqui. Eu tô que aprender os contos, eu não tenho a ver. Vou colocar aqui e um aqui. Aí aqui no meio eu pretendo colocar esse negócio. Também comprei pontos de luz pra gente colocar, olha só. Pontos de luz. Comprei também esses tios de lantejou aqui. De alguma forma eu vou ter que incrementar aqui porque o que eu quero, o look que eu quero, é... Tem um babado que é tipo assim. Que ele vai aqui por trás do body, tá entendendo? Que nem essa foto que eu estou colocando aí. Ele vai por trás do body. Eu quero fazer um desse na cor preta e na cor vermelha. Comprei até organza. Comprei também aqui três olhinhos gregos, né, não? Que é pra afastar a inveja. Afastar o olho das gatas. Porque o olho das gatas daqui, meu amor, é grave. É grave. Como diz a Bianca Fox, né? É grave. Não todas, né? Mas algumas... Mas é isso. Eu vou começar aqui, né? Porque eu tô na correria, eu não sei nem o que é que eu vou fazer direito ainda. E... Se preparem pra ver esse body com close de boneca. Pra complementar o meu look de hoje, eu vou usar a minha bota. A minha bota de 20cm que eu tenho, que ela é até a coxa. Eu amo ela. É uma referência, assim, muito zoé. Mas, bicho, andar nesse salto é grave. Mas é bom. É grave, mas é bom. E só que as duas... Eu tava até meio pensativo em relação a desistir aqui do canal. Porque... Era uma coisa que, tipo assim, sabem. Mas... Eu vejo que tem algumas pessoas. E eu também gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de produzir. Eu não vou desistir, né? E tem pessoas que gostam também. Tem pessoas que falam pra mim. Ei, gay, cadê o vídeo do canal? Eu digo, peraí, pau, que eu vou lançar de novo. Não sei quando, mas vai dar certo. Então é isso aqui. Eu vou começar a montar o meu look. Bicho, é pra olhar pra cá. Então é isso. Eu vou começar a montar o look, né? E... Let's go! Pronto, gente. Olha só. Foi assim que ficou o babadinho dela. Ficou assim. Minha amiga Valentina me ajudou. Aí agora eu vou colocar aqui bem... Só assim. Só colocar encostamentos pra vocês verem. Pra ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fim de festa, já amanhecendo, olha ali. Amanhecendo já. E eu cheguei, belíssima. Como sempre, né, querida? Belíssima, olha só. Por favor, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, não deixa de se inscrever. E deixa aqui um comentário falando o que você achou dessa montação. E se vocês gostaram desse modelo... A câmera tá suja, né? Então tá... E se vocês gostaram desse modelo de vídeo, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Sim, querida. E a partir de tirar, de começar a se desmontar. Ai, eu acho muito grave. Mas essa cola, ela dá um nome. Deixa eu olhar aí. Dá um nome, querida. E aí... E aí... E aí...